Nando Moura Ah, falando do Nando Moura Ele fez vídeo da... A Ana Hikma que apanhou? Nando Moura Ah, fez, óbvio que fez Agrediu, viu? Sabia Tem um maluco que botou aqui, ó Mandaram lá no... Discord Olha essa porra, cara O maluco acho que faz todos os vídeos Que o Nando Moura faz Aqui Ah, gente Ana Hikma Ela foi na delegacia Acusar o próprio marido De agressão A história foi assim Ela estava conversando Com o filho E o marido chegou O que você está fazendo com o meu filho? Não, 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 não Passaram a bola de essas conversas Ele ficou doido Você está doido? Eu sou doido O menino sai correndo na cozinha Eu vou ligar para a polícia Se você ligar para a polícia Eu vou dar te chifradas Ele sai correndo com o telefone Vai fechar a porta Dá um abraço na Ana Hikma Ah, gente E o cabra fugiu Eu nunca entendi Como que um cabra grosseiro desse estava com a Ana Hikma Eu sei que a maioria das pessoas que me seguem São homens E elas veem-se em cima de Hollywood Onde as mulheres aqui, ó Com o bracinho fino E ela pega, de repente, dez caras de uma vez Você tem que pensar dez milhões de vezes Antes de usar seu chifre E dar uma chifrada na mulher Você vai sentar E contar dez milhões Um, dois, três, quatro, cinco Nove milhões e novecentos e noventa e nove Nove milhões e noventa e nove Dez milhões E depois vai contar mais dez milhões A mundiça quer saber Porque a mundiça tem um vídeo da Ana Hikma Que ela tinha só fiz agressões E ela falou que tinha caído do cavalo Pocotua, pocotua, pocotua Ó, gente Esse cabra, o que você acha? A Ana Hikma chegou lá Ela tinha pintado o cabelo E ele falou assim É, o que você acha? Se eu chegasse aqui pintado Querendo animar Você não acharia que estava linda? É Vai encarar, cuzão Vai encarar Que ele é meu leste, cuzão Às vezes eu fico doido aqui em casa Se comprar mais um vaso Eu vou enfiar o pé na minha lumba Se tiver outro vaso aqui Eu vou jupar umas bolas peludas Um dia desse chegou aqui um vaso enorme Um vaso enorme Eu vou mostrar pra vocês Esse vaso aqui, ó A mulher, ela só quer ver a casa bonita E por falar em vaso O paçoca, ele não tem um vaso O paçoca, ele caga num buraco Sempre tem discussão com a minha mulher O quê? Você escovou os dentes e comia estufa Filha da puta, cara Você chupou as bolas do meu amante Você viu também Que esse fim de semana Eu coloquei um vídeo Que um garoto espertinho Pã, pã, pã Ele pediu pra tirar o vídeo Público Da minha chupação de bolas dele Até o bem-á de o Christian E o mamacote Pediu pra tirar o vídeo Da chupação de bolas Que eu chupei Eu chupei aquelas bolas Do garoto espertinho Pã, pã, pã Essa foi uma ameaça Todos os dias Do garoto espertinho Pã, pã, pã Todos os dias Que eu faço um vídeo Lampei minhas bolas deles E quer me ver cagando num buraco Junto com o paçoca O paçoca, ele caga num buraco Verifica As suas queixão no canal O gostinha E o chininha E o cinema Pã, 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 pã Pã, pã, pã Meu presidente Caralho Cara, é genial, maluco Pior que tem vários É tudo a mesma coisa Ele fica usando as mesmas Aqui, ó Bençola do Primo Isso é tudo os mesmos assuntos Estelionatário, ó MBL, Monark Milei É tudo a mesma coisa, cara Ai, caralho Meu Deus do céu, cara Absurdo Ele usa as mesmas As mesmas palavras, né Pô, maluco É um gênio mesmo, cara Morreu afogado numa banheira E eu vomitei E eu vomitei numa pizza O Nando Moura falou desse cara? Do... Cara do Friends? Com certeza falou, né Ele não perde uma morte Ele não perde uma morte, né Ó, domingo eu vou trocar uma ideia Com um porradeiro Lá no canal do Shed Tirou do ar Aí não Priscila Alcântara Lixo Pogos O coach da salsicha Friends, ó Fez A eternidade do esquecimento Que isso, cara? Caralho Tá criticando, maluco? Que morreu? A gente não vai vender Vai ter como porradeiro Vai lá falar mal de Starfield Não, é online, pô Aí o Shed me chamou Mas não sei o que vai ser os assuntos, não Pô, essa menina era bonitinha, né Ficou um capeta, cara Marido convocado pra guerra Que porra é essa, cara? A rosca do boneco sim furoso O humilde do capiroto Caraca, esse moleque aqui é uma desgraça, cara Esse moleque rimador Levou o chifre e chorou Macbook vs Alienware O maior arregão da internet 17 anos de cadeia Será que isso é verdade, cara? 17 anos de cadeia Tipo assim, eu não discordo de quase nada que o Nando Moura fala Mas eu sinto nele uma certa falsidade pra poder Não sei se é ego, vaidade Quando ele tem que falar do mito Transcrição e Legendas por Quintena Coelho